Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você um vídeo sobre a modificação do Gol Geração 2 Que eu pintei tudo de All Black e muita gente tava com dúvida se dura ou não dura essa tinta spray Então hoje eu vou te mostrar depois de quase um ano como é que tá o estado da pintura do tabelheiro e tal E o que que aconteceu e por que que aconteceu, tá? Então só lembrando que aqui esse canal é patrocinado aqui É parceiro da CDV Vinecar CDV Vinecar Desmanche lá na Rio Grande do Sul E com certeza ele vai ter uma peça aí que você precisa pro teu Gol Bola Pro teu projetinho aí ou pra qualquer outro carro, tá? Tá deixando aqui na descrição o contato lá da CDV Entre em contato lá com eles que com certeza ele tem a peça que você precisa pro teu carro, tá? Novo parceiro aqui do canal, então dá uma moral neles lá no Instagram lá Pra você poder aproveitar muita coisa que eles vão ter lá pro teu carro, beleza? Então bora lá que esse carro aqui tá sujo e a gente precisa mostrar pra você, tá? Muita gente perguntou como é que tá, né? Depois de quase um ano aí, tem dez meses aproximadamente Como tá aquela pintura ao black que eu fiz, tá? No spray Vamos lá Aqui assim a gente for ver, ó A nossa forração de porta, ó Nossa forração de porta, ó Deu pra ver, ó É que o dia que eu pintei Ela ficou tipo... Tava meio que acabando o spray Então aqui, ó Ela ficou meio falhada aqui, ó Meio fosco, ó Tipo ficou com o tom do cinza que tem embaixo Do meio que o grafite, tá? Ficou um pouquinho, tá? E fora isso, as partes que ficaram pretas Ficaram bem bacanas, tá? O único problema que eu tive Como eu tirei aqui esse forro de porta Eu acabei riscando ele ali, ó Eu acabei riscando Esse carro, tudo bem, esse carro tá imundo, tá? Mas acabei riscando aqui Esse forro de porta Essa forração de porta, tá? Acabou riscando aí Por conta que É... Não manusear Não tirar, tá? Eu fui colocando em alguns lugares aí E acabou danificando Essa parte aqui, ó Acabou riscando, né? Nessa parte Todas as partes que você tem atrito Ele acaba riscando, tá? Esse é o problema, tá? Se você olhar aqui em si, ó Até a parte do teto que eu fiz, ó Ficou bom Não condicionaram com o teto Até por não ser uma tinta Pra tecido Ficou muito bom, tá? Ficou uma coisa bacana, tá? Aqui o painel Eu tive o mesmo problema, ó As partes aqui Onde tá encostando aqui, ó Tá pegando Deu uma leve descascada, tá? Antes já era até marcado isso aqui Quando era a cor original, tá? Ele marcava Ainda mais agora que tem contato Marca mais ainda, tá? É leve que o carro tá sujo Tô fazendo algumas manutenções aqui, tá? Mas Então assim, ó No estado geral, ó O painel tá assim, ó No estado geral, ó No estado geral Ele tá assim Ele não fica ruim, tá? Não fica ruim Ó O problema é o quê? Onde eu fui mexer, ó Onde eu fui mexer Ele descasca fácil, assim Tipo Se você For uma pessoa assim Que só vai pegar o carro Pra limpar Não fica desmontando pra nada Fica muito bom Só no spray Tá? Só no spray fica muito bom O que que eu vou recomendar? E as navaiaras que eu dei Porque eu colei dupla face E tal Se ela não tem aderência Nem pra algum contato físico Quanto mais dupla face, né? Ó Então tipo assim Ficou legal Depois de 10 meses Não perdi o trabalho Mas não tá 100% Vamos dizer que tá uns 90, tá? Recomendação minha, tá? Quando você for fazer isso aqui Qual que era o ideal Eu ter feito aqui Tirar esse tabeliê Dar uma quebradinha na lixa Ou no bombril que seja Pra não riscar muito E não tirar essa textura, tá? Só uma lixinha também Uma lixinha mil Só pra quebrar E vir com um fundo pra plástico, tá? Vem com um fundo pra plástico, tá? Bem de leve Aqui pra quê? E não pra um motor de aderência Porque a tinta não consegue Pode ser tinta PU Qual que for Toda pintura em plástico Você tem que fazer a base O fundo para plástico, tá? Que ele é diferente, tá? Então eu recomendo o quê? Dá esse fundo pra plástico Dá uma quebradinha na lixa Tirar Dá esse fundo pra plástico Depois que der o fundo pra plástico Aí você vem com um primer só empoeirando Uma, duas de mãozinha Só empoeirando Bem de leve Aí você vem com a tinta Você nem lixa Porque creio que vai ficar a textura Você nem lixa e vem com a tinta Eu acho que vai ficar show de bola Talvez mais pra frente Eu faça isso no carro, tá? Tire toda essa tabelieira aqui Dei uma quebradinha na lixa aqui Tire Passa um tinerzinho aqui Pra tirar Essa tinta E entro com Nesse jeito Tá? Uma latinha aí Tem spray já Fundo pra plástico Com spray, tá? Então você não precisa comprar lata Fazer a preparação Pra aplicar com pistola e tal Tem Envasado já em lata, tá? E fazer a pintura, tá? Não ficou ruim, tá? Igual eu falei Não ficou ruim Só que ela O que que acontece? Como você não tem uma Ela não cria uma aderência Mesmo passando desengraxante Ela não cria uma aderência 100% Então tipo assim O plástico não criou aderência O que que vai acontecer? E até porque essas partes aqui Geralmente a pessoa passa silicone Passa alguma coisa Aí que é ruim mesmo Por isso que eu tive que entrar Com desengraxante, tá? Só que pode ser que não limpou 100% Por isso que pode ter sido Que ele desplaca fácil, tá? Só que é Fica bom Mas ela não adere 100%, tá? Então o ideal O ideal O ideal É fazer isso, tá? Mas dá pra fazer Você que não vai mexer no carro Assim Tipo você ter carro originalzinho Pintou, montou Não vai ter dor de cabeça, tá? A menos que fique desmontando Fazer igual eu Porque eu sempre desmonto o carro aqui Você vê que eu trago o vídeo sempre pra você Eu sempre tô desmontando o carro Aí pra quem desmonta o carro Essas coisas aí e tal Aí fica meio complicado Porque com certeza mesmo Ele vai acabar Descascando um pouco Mas depois de quase um ano Até que tá legal Até que tá bacana, tá? Forração de porta e tal Só não combinou com o banco O banco eu preciso ver O que que eu vou fazer Mas Ficou legal, tá? Se você for ver aí Ficou bem bacana, tá? Combinou bastante Com todo o conjunto do carro, tá? Então ficou Ficou show de bola Dá pra fazer Mas tem esses poréns aí, ó Dá pra você ver, ó Tá meio cinzinha assim, ó Não tá 100% preto E ali é onde eu Acabei ralando, tá? Bati quando eu fui desmontar Então acabou riscando, tá? Não tem jeito, tá? Mas Nada que você diga aí Que fique ruim, tá? Então assim Eu vi que me perguntaram Depois de quase um ano Como é que ficou, tá? Tá nessa condição Não tá ruim, tá? Tirando aí Essa parte que descascou Pro descuido meu Não tá ruim, tá? Mas Tipo Dá pra deixar Tipo Filezinho Dá pra deixar filezinho Talvez aí mais pra frente Eu entre aí Com uma outra pintura Talvez Entre até com uma PU aí Alguma coisa assim Pra gente PU não, né? Não sei Entre uma tinta automotiva aí Que o pessoal Pinta painel Alguma coisa assim Pra ficar bacana, tá? Eu acho que vai ficar Show de bola, tá? Não ficou ruim Mas tem que tomar cuidado, tá? Então Você queria saber Depois de quase um ano aí Depois de dez meses aí Praticamente Que a gente postou esse vídeo, tá? Ainda tá inteiro Mas Só as partes aí Que eu me descuidei Que acabou danificando, tá? Principalmente Parte que eu coloquei Pra face Parte Às vezes a gente encosta a chave Tem que tomar cuidado, tá? Então é esse vídeo Eu espero que você tenha gostado Você que pediu Você que quer pintar o teu carro aí No spray A parte interna Painel Dá pra fazer Mas toma esses cuidados aí Pra você depois Não se decepcionar E ter trabalho perdido, beleza? Então é esse o vídeo de hoje Eu vou te encontrar então Lá no próximo vídeo Então Até o próximo vídeo Falou E Fui